3, 2, 1, GO! Olha ele, olha ele, tá uma faquinha! Olha ele, cara! Eu não posso errar mais do que 10 vezes. Eu quero muito errar mais do que 10 vezes. Sabe o que acontece? Você não pode me dizer o que fazer. Ah, da hora, da hora. Bonitão. Salve, família! Vocês bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pelo que eu tô vendo, acabou de sair um mod de Undertale. O nome dele é Skeleton... Hã? Calma. O Skeleton Bros, pela thumbnail que eu percebi aqui, ele é contra o Sans, o Papyrus e a criança. Como é o nome da criança, Yumi? A Kara? Cadê a criança, Yumi? A Kara! E a Kara, então... A gente vai conferir ele hoje, ele parece o seu mod bem promissor. E não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição e bora! Ei! Cuidado! Esse mod tem luzes piscantes. Ok, eu não vou desativar luzes piscantes, mas tem um aviso aí já. Ah, eu não sei sair daqui. Eu não sei sair daqui. Eu vou te chamar, hein? Esse é o Bright Night Punk. Esse é o FNF. Ok. Ah, meu Deus do céu, o primeiro som pode causar coisas epléticas. Ahn... Ahn... Ativei a Flash and Light for a opção... Ahn... Se você tiver... Ahn... Ok. Tá. É basicamente mais um aviso de luzes piscantes, então... Não esquece se vocês tiverem alguma coisa foto sensível fica longe da tela. Só eu ver quem ele desativou ou não, né? Cara, mas ele avisou duas vezes. Isso é assustador. Eu sinto que no playtest isso aqui alguém caputou. Meu Deus do céu! Tá ativado aqui. Uh, que bonito! Uh! Uh! Cara! Ah, ok. A dificuldade muda o boneco. Ah, que legal! Tá, pera. Eu não lembro que... Eu não lembro se eu tô com... A sécula. Vou começar a não try hard. BF. Mas tem uma animaçãozinha, você viu? Eu vi. E se ele apelar pra cima de mim, eu ligo o modo try hard. Isso eu não tenho como legendar. Boa sorte, legendando isso aí. Ele fala pra ele as fanquias. Ele fala pra ele as fanquias. como é que eu não comprei? É, oi, 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 oi... oi, 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 oi... oi... oi, oi... shrug... Ô! Da hora. Boa sorte pra quem for traduzir isso aí. Meu Deus do céu! Aparentemente Papyrus ele ganhou um novo cargo Na Ele é um guarda real né Ele não é mais um guarda real Ele ganhou um novo cargo agora ele é o Eu vou Frasear isso de uma forma bem boa Cadê? Doador de crises epiléticas Aparentemente Meu Deus do céu Ele falou LOL Ele falou League of Legends Eu não sei Ele falou LOL Um humano Sim, isso é um humano né Bom, eu o grande Papyrus Vou te capturar Apropriadamente nessas situações O que? Uma batalha de rap Ele já tem um microfone Eu aceito Olha o ícone dele que bonitinho Ele tá mexendo Oh, eu tenho um coração Alguém me lembra que foi o coração amarelo Amarelo é justiça Ah, tô vendo ali o coração O coração tem um amarelo ali no peito Isso é um pingente Que pega antes da É legal, eu acho Não, é um pingente Que pega antes da 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 Nossa 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 O Sprite Papyrus e o do Beth Estão muito bem animados Uh, uh É muito segundo Ele botou um Ele botou um óculos escuros Unsão Unsão Ah, tuiç Nosso e o dele botou um óculos escuros Nosso e o dele botou um óculos escuros Ah Ah Entendi, entendi Agora entendi porque ele botou os óculos escuros Ah, pra si Meu Deus do céu Nosso e o dele Tã 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 Ah Se eu tomar nota Eu tomo dano Como assim? Eu tomei dano por que eu errei uma nota E a ele vai Like E vamos embora Mas ele tava Ele tava Ele tá do outro lado Ele tava do outro lado do portal. Deixar bem claro isso. Ei, guri. Eu não acho que é uma boa ideia querer voltar ao submundo... Underground e submundo? Underground e submundo. É tipo subsolo, mas... Aqui é o subterrâneo, subterrâneo, vai. Eu não quero voltar... Não acho que é uma boa ideia você voltar ao subterrâneo sem uma alma de monstro. Mas, rei. Eu não sei como um portal te trouxe pro quarto do meu irmão. É isso aí que ele falou, é isso mesmo. O que? Uma pessoa falando dentro de você? Você não tem esquizofrenia ou algo assim? Uma batalha de rev? Que estranho. Cara, eu amei os ícones. Eu amei a animação do BF. A animação do BF ficou muito bonita, tipo. Eu acho que é do... É aquele reanimated rev, só que, tipo, acreditado. Sim. Então ficou a larinha. Eu amo o cabelo, tipo. Mexendo assim. Mexendo no cabelo dele, quando a gente vai tentando. Ah. A gente pagou pelo jogo também. Ok. Aaaaaaah! Tá, eu tomei o dano, você viu o dano? Ouviu, ouviu. Tantantantarara. Ô, amigo, deixa eu jogar, por favor. A música Sunside, gente. É a música Sunside. É muito bonita a animação dele também. Do... O que? Eu ia mencionar que até agora eu não vi... Até agora eu não vi uma referência a Megalovania E aí eu pensando que tava com a espuma Pelo menos não é inteiramente Megalovania Acho que não é uma música Ficou muito boa essa música dele Eu não sei que o Galeovania Não sei que o Galeovania É a única coisa que eu валaria Eu não sei que o Galeovania É o Galeovania Não sei que o Galeovania Não! Obrigado, não perdi. Obrigado, second guy. Hum, acho que tem melhor lugar. Eu tudo que souber pra ele pisca, as vezes. Quando tá na idol? Eu não sou louco. Mas quando tá na idol? Tipo, não só na idol. Mas ele não tá piscando na idol. Ele não tá não. Esse final foi meio... Sus. Sus. Por que eu tô morrendo? Tá bom. Eu ainda me pergunto quem é esse maluco. Eu acho que ele é... Tipo, me diz algo fora das teorias. Exatamente. Quando você passa por uma... Eu lembro, eu sei. Isso aconteceu comigo. Eu sei do que você vai falar. Quando eu tava andando por um lugar... Aí tinha uma porta aleatória. E aí eu me enfiei na porta aleatória e tinha esse cara. E aí eu não sei, eu não me lembro o que ele vai... E ele sumiu. Tipo, a chance dele aparecer é minúscula. A chance da porta aparecer é minúscula. É, então. Aí eu saí do bagulho. Aí a porta sumiu. E aí eu nunca mais vi esse maluco. Eu só vejo um de gente, sei lá, simpando ele. Um cara... Um cara... Um cara alto com buracos nas mãos? Um cara magro com buracos nas mãos? Isso é Undertale, não Slenderman, garoto. Olha... Eu acho que um cara... Um cara... Fim é magro ou é alto? Deixa eu ver aqui pra mim, pera aí. Fim é magro, fim é magro. Um homem fino com buracos nas mãos? É... Eu acho que é assim... Buracos nas mãos... Ahn... Religião... Eu não preciso fazer a piada. Eu vou fazer... Meu Deus do céu. Eu vou deixar as peças aqui e vocês montam a piada pra vocês, tá bom? Meu Deus do céu. Eu descobri que é assim que eu escapo de fazer piadas questionáveis. Só não fazer. Eu deixo as peças, é vocês que façam a piada. Sobretudo Bora. Quebra isso, quebra isso, meu amor de Deus! Quebra isso, quebra quebra! Quebra! Legal, tá. Eu vou precisar do meu teclado, me dá meu teclado aqui. Se você vai querer jogar assim eu vou jogar de acordo, me dá meu teclado. Barulho de outro teclado. Barulho de outro teclado. Agora eu tenho dois teclados, tá bom. um pouquinho justo ainda é um pouquinho justo ainda é um pouquinho justo quebra, quebra isso quebra, quebra, quebra eu acho que é por tempo o tempo não é não é o quão rápido eu aperto isso foi muito gostoso ele fazer cascadinha né quebra, quebra nossa, essa aula está quebrando o espaço quase eu apertei muito rápido eu tomei isso na verdade não conta com o miss mas perdi meu combo eu sou louco mas deu o somzinho ah, é as plataformas da batalha dele que eu não sei pular eu tomei um bad time eu tomei um bad time eu tomei um bad time tomou bad time ele meteu essa é pra ele, você tomou bad time eu tomei um bad time um pouco injusto né um pouco injusto só um pouquinho olha o coração ficou azul por que ele não me arremece está tudo bem vai ser muito engraçado se ele fizer que nem a GF do troll dele oi não bebe calma que tem dez segundos muita coisa acontece 10 segundos Não, aparentemente nada acontece 10 segundos Ah, mimi Hum, interessante Vish Tá bom Onde é que eu tô? Ai, eu Ah Uh, que bonito A criança Child Olha, olha, tá uma faquinha Não posso errar mais do que 10 vezes Eu quero muito errar mais do que 10 vezes Só pra me perguntar assim Você não pode me dizer o que fazer Ah Bonito Da hora, da hora Bonitão Eu jurava que tipo Ia ser um gore absurdo Porque ia sair um monte Ela cortou um brilho Ela deu um flip ali me cortando Eu jurava que ia ser tipo É, pelo menos essa mecânica você consegue De novo Né? Não será nada O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não, não, o que foi isso? Não, não, existe Que ela chutina de acera Eu não acredito nisso Não, não é possível Não é possível Não é possível Isso foi perfeito Não é possível Não é possível Não, não é possível Apareceu aquele O áudio estilo de gordinho Eu não sei qual é o nome dele Aquele com Aquele com a camisa verde Tem mecânica de espaço aqui também Aparentemente Eu vou tirar o microfone da frente É tryhard Eu não posso errar mais nas notas E eu não posso dar o Eu não tenho que desviar Tá quer É muito bom Eu não sei o que é o parecinho Eu não sei o que é o parecinho Calma, calma Eu apertei, eu apertei de força Só que eu acho que eu tô aprendendo muito cedo Tá aprendendo muito cedo Você já se deu os dois primeiros Da última vez eu sabia que foi isso Eu preciso de um pedal Gente Eu quero que você fique mais junto ainda Deu certo Tem dois espaços E um pedal Ah não, agora eu não quero ganhar Ah, porque você errou um Não, foi muito bom Isso é porque ela faz uma cara diferente Tá, eu não tô entendendo como é que desviou Espera, um, dois 3, 2, 1, 2 É uns 3 segundos que você faz só é Ah, porque eu esperei 3 semanas Ué É um, dois E aí Ah, mas ele não viu E aí Não pode Estou E também E aí Ela обiu tudo Eu tenho que estar nessa animação. Quando ela for dar a facada. Vacila! Eu desviei muito cedo, eu tava vendo se ela ia fazer, eu apertei a espação pra ver se ia continuar com a dinossauro. Ah, eu tô falando do que eu falando de... Apaga do que eu falando também. Eu tenho que ter uma referência muito específica, gente. Eu tenho que ter uma referência muito específica, gente. Mas eu brilhei ali. Eu apertei o espaço e tomei o dano. Foi muito cedo. 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 Opa, que 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 está? Deu uma travada Ele apareceu Eu amo ele Ele é incrível Ele é magnífico Eita Ela comeu! Meu deus não Esse é o meu Galovane referência Esse é o meu Galovane referência Perdeu o time aí Eu não peguei não É muito autocontrole isso Tem que esperar tipo um segundo e meio pra poder fazer Agora eu peguei Naquela hora ele tinha apertado duas vezes É por isso que eu falei que fez autocontrole Ah, eu peguei duas vezes? Aham Plantar Eu tô com a Sandra rindo. Calma Eu também sei o Maldi que é isso Tem que morrer 16 vezes Demand Tem que morrer 16 vezes Tá Nã Tão O pratão pra gente conseguir dar um refrão pra um lado e então utilizar um pouquinho pro outro Aí depois se coinverte Eu não lembro do nome do Vorghinho, filho! Alvin, simon... Alvin, simon... É o Symoor... Não, não, não... Symon é o outro... Symon é o de Oculus, qual é o nome do gordo? Eu acho que é Justin... Não é Justin... Como que é? Petsu... É, exatamente... É exatamente esse... Tadinho... Vai! Vai! Olha isso! É muito ruim! Tipo... Ficar encarando... Dois segundos grandes! Tadinho... É o pizza! Toma! Tadinho... Ah, não... Ela não dá pra carinho porque ela tá cantando... Não deu animação... Eu entrei em choque... E-ha! 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 Dez segundos... Prepara aí... Eu duvido nada... Aqui vai tomar mais um vídeo... Olha que vacilo! Hahahaha... Eu sabia! Aprendeu pra extermination! Que isso? Que isso? Ah, o Dusty Offense! 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 Cadê meu microfone? Oi? Ah, então você matou seu próprio irmão seu... Bobão! Xingamentos iam ser deferidos nesse vídeo... Agora, eu posso jogar com a Cara? É, eu posso jogar com a Cara? Deixa eu ver se só se liberou alguma música... Especial... Eu quero saber se eu... Uh! Da hora! Tá, calma! Iiii, Chrome! Iiii, Chrome! Iiii, Chrome! Iiii, Chrome! A moia a dificuldade disso daqui... Eu não quero jogar, tipo... Todas elas com a Cara... Eu só quero ver se... Tipo, se muda alguma coisa muito... Eu acho que a gente... Eu acho que muda tudo! Eu acho que muda tudo! Eu acho que muda tudo! Tem quase a vez que muda tudo! Tudo, 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 tudo! Se mudar tudo a gente... Será que eu posso dar uma facada neles? Eu acho que pode! Não tem que acontecer! Eu já tô deprimido! Não muda tudo! Não muda tudo! Não muda tudo! Não muda tudo! Ele é outra cara, né? Lembrete, afastem-se da... da... da tela! Da tela! Porque ele é o rei da epilepsia! Tadinho! Sem motivo nenhum! Não, mas... Tem um motivo! Ele bota óculos escuros! É verdade! É isso! Eu vou botar meus óculos escuros aqui! Olha que bonito de frente dela! Olha lá! Olha lá! Os óculos escuros! Ele tem três óculos escuros! Deixa eu botar meus óculos escuros aqui, porque eu não quero morrer! Não! Ei! Não! Não! Aquele negocio da barrinha é muito bom! Aquele! Aquele quando a barrinha ali é intancável! Ele é rodudo! Pera, como será que a Carol é a besta de Carol? Suze. Vamo ver. Eu não enxergo muito bem. Se logo escuro... Não, eu não sei logo escuro, gente. Não, eu acho que se eu tivesse seria mais fácil. Seria? Uhum. Matei ele. Por que eu não dava pra casa nele? Eu dava pra casa nele. Ela dá no final. 3, 2... Nossa, a dele tem um negócio de espaço. Ah, a dele tem. Eu acho que a Carol é mais um extra, Daniel. Ah, vamo ver a animação dela no espaço. Eu quero ver o que acontece na ultima fase, na verdade. Vamo lá. Ué, aqui eu... Não, não vem não. Ó, ela girando a plaquinha, você viu? Ficando pra direita ou pra trás. Tá. É o Teodori. É o Teodori. Lembrei. O que é o Alvin? O que é o Alvin? O que é o Alvin? E sei lá, brigando com ele Aí ele fala O que é o Alvin? 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 Quanta informação em Nutsch Você tem na cabeça Sim Acho que mudou a frase dela pra você Cara, acho que ela tipo Olha, não sendo a Phanon Karol pra mim tá bom Não sendo a Phanon pra mim tá bom Não sendo a Phanon pra mim tá bom Ah, tá bom Isso que faz sentido Faz sentido Já era misto. Eu tive que fazer um combo em tudo para poder liberar o game. É Gaster o nome do outro maluco, lembra ai! Você não sabia o nome dele? Oh! Você não sabia o nome dele? Não lembra algo o nome dele. WGGaster WGaster WGaster É uma coisa que eu lembrei Que fonte isso? Meu Deus do céu, tá começando a vir um monte de informação de Undertale na minha cabeça, socorro! É, Sans também é uma fonte, Papyrus também é uma fonte. Não, eu sei disso. Calma. Ah, eu não lembro de nada. É nessa aqui que é a do... É essa daí, essa daí. Ah, tá bom. Ele tinha quatro músicas no Mandela? Não, tinha três músicas. Deu duas músicas. Quatro músicas? Não, duas músicas. Aí depois pulou... Quatro músicas? Quatro músicas. Três músicas? Ah, olha que da hora! Ela tá só indo, indo. Farinha de osso. Farinha de osso, é... Boninho. Vamos pegar umas pontas agora. Nossa, tô muito bonito. Eu não sei como é que funciona. Eu gostei que todas as... Nossa senhora! Isso é muito bom de fazer. Eu gostei que mudaram o vocal. Mudaram o vocal, se não era besta. Eu gostei que o vocal do bem, eu sei muito, muito, eu acho. Achei impossível acabar com aquela linha do tempo. Não, não. Mas dá pra... Dá pra cantar enquanto tu tá preso, eu acho. Acho que não. Porque da última vez eu não tinha tomado nisses. Olha que da hora, velho! Não, não, não. Não, não, não. É verdade. É só pegar um coração azul quando ele dá a coisa. É só pegar um coração azul quando ele dá a coisa. Eu juro que eu vou ajudar esse monar até pra bad time. É uma boa chance. Eu necessito fazer isso. Você não vai me fingir. Eu não vou levar, velho! Ah, vamos lá, velho! É o que é prano do espaço que não funciona, que isso! Tomou o li... Olha como o ícone mudou! Você mudou o ícone da baguina? Não! E aí Ah ok, não tem mais nada, 10 segundos encarando Aí quando for outra Kara vai ser contra o Beth, tá ligado? Vai ser muito dura Nossa isso é muito bom Acho que é a Kara mesmo, aquela outra Kara Ah não tem Não, não tem, ok Com o Beth tem, com ela não A música parou? Voltou agora? Iiii, Chrome, dificuldade I'm dead Ele tem um ossinho saiu ali né? Eu vi I'm dead O que é que é? Eu posso matar ele? Não, não posso I'm Sans I'm Sans Ficou bom legal Ficou legal Ah Tá, eu me confundi pra saber o que é aquela nota bem menos fazer Aquela mata Descobri Muito obrigado Foi mencionar isso Olha o ossinho girando ali na barrinha, muito bom Sim Ah é legal O O Severell é o... O Severell é o... É o Papyrus Ah é o Papyrus? É o Papyrus Papyrus Ok Isso foi muito creepy, cara Isso foi muito creepy, verdade Isso foi muito creepy... Ele não tem sangue, ele é um esqueleto Tem um esqueleto sim, tem osso grande Devia perguntar de onde veio o osso grande do Papyrus ou não Essa é a pergunta de verdade Da costela dele Ah, óbvio Óbvio, né? Por que tem um alvo no meio ali? Eu não sei, mas eu quero muito atirar naquele lugar NHEHEHE É Agora é o combo Nossa, isso vai ser difícil Ai, nossa Quando cê dá Quando cê dá cheat aparece um Quando cê dá Quando cê dá Quando cê dá cheat aparece o Anony Dog Ali no L Skype D唱 o Huawei Deixa eu pegar aqui Eu faço o porquê Ah Deixei 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 E aí Ele poderia ter botado alguma vez em escrever, só que tipo, em Comic Sans NÃO Só que em Comic Sans, poderia muito botar um vídeo Em vez de botar em... Nossa Senhora Ah, aquilo não era sangue, era tipo... A roupa dele, eu não entendi Mas era roupa, era roupa Ok, deixa eu conferir aqui que vai ser mais coisa extra Nos últimos dois vídeos eu... Esqueci coisa Parasite Sons Parasite Sons Ah, second song, que ta escrito Parasite Sons Falou de Jonsons Meu Deus, eles são gigantes Meu Deus, eu sou gigante Deixa eu ver quem será esse mesmo É esse mesmo Vamo lá É eu contra o BF É eu contra o BF Não, eu acho que você é o BF Eu acho que bugou É porque tem uma GF, mas não, eu vou ter uma GF Ignora a minha cópia ali Copycatch É essa mesmo? Parasite Sons É, é para o site Do Agote Ah Ah, essa Agote Isso não tá certo Essa Dragonia A bone is real, Blackcara Tá tranquila Tem um Alex Plain no lugar do BF 3, 2, 1, come! E o... Me deu o céu! Só quero achar! Ele tá no meio! Isso que importa! Ele tá no meio da tela! Aqui! O que vai fazer sentido, eu acho! Ficou bonitinho! Ficou legal! Na minha cabeça ficou legal! Ignorando que ela tá saindo da parede! Ficou legal, ficou legal! TARARANTA Essa música que eu menos lembro do Agot! O menos lembro! É a do Agot do Angsteel! É do Angsteel, sim! O Agot é a que eles usaram do Angsteel! O que eu mais me lembro é de gameplay! Sim, sim! E a Agot também! Eu não lembro do Agot! Eu gosto do Agot porque ela tem uma... Ah, ele tá indo indo para tudo! E aí Ó E aí 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 Vai combinar mais o tempo Vamos lá, vamos ver agora Essa parte ficou muito... Combinou Ai meu deus, acabou Acabou? Toma concentrado demais Música Ele me dá danos, tipo, tá vindo uma nota e aperto outra Mas ele não conta missis e não Não me conta como Como falsa GG Eu quero sair daqui Não sei como saio daqui Obrigado Eu sou purgatório agora Ok Então é isso família O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de se gostar do like Se inscreve, link maravilhoso Só na descrição e É isso, tchau! Tchau 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 Tchau